Muito boa noite, estamos começando aqui mais um diálogo sobre desenvolvimento humano e organizacional, episódio número 9, dia 4 de outubro, direto aqui da Vila Madalena em São Paulo. E o tema de hoje, bom, hoje me deram um desafio aqui quase insuperável, eu vou falar, o tema de hoje é relações no cotidiano e eu estou aqui com um casal, já disseram que eu vou fazer a terapia dos dois aqui para discutir a relação, eles estão perdidos, se eles dependerem disso, mas eles estão aqui comigo, olha, eu estou aqui com a Denise Asnis, aqui do meu ladinho, tudo bom Denise? Tudo bem, tudo ótimo, bom ter você aqui. E o Arthur Asnis, que está aqui também. Tudo bom? Tudo bem, cara, e você? Um prazer estar aqui. Você vai deixar todo mundo tonto hoje com essa sua blusa vestada. Se quiser eu posso tirar, mas aí o pessoal vai ficar... Mas a gente faz assim, se a audiência começar a cair, daí você começa tirar a blusa. Vocês já viram pelo chi da Denise, vocês já viram qual vai ser o nosso desafio aqui. Aliás, nós estávamos conversando lá embaixo e você falou que quantos anos de casado vocês têm? Eu tenho 25 anos de casado. Então, e o Arthur, daí o Arthur replicou e deu quantos anos de casado você tem? De vez em quando eu tenho 50. Foi essa brincadeira que a gente estava fazendo aqui. Bom, é muito legal ter vocês aqui nessa série sobre desenvolvimento humano. A gente vai falar de relações hoje, de uma forma geral. Mas acho que antes de entrar no tema especificamente, seria legal, acho que vocês trazerem um pouco a história de vocês para dentro dessa... Até para quem estiver conosco, quem está no chat hoje, como sempre, pode participar através do chat, mandando questões, comentários para os dois aqui. E eu queria que vocês começassem resgatando um pouco da história de vocês. Ladies first. Obrigada. Então, acho que é super oportuno para a gente começar falando de quem a gente é, porque as relações se fazem, na verdade, sempre com esse movimento, de você conhecer o outro e essa história. Então, eu, pelo menos, tenho mais uma chance de contar algumas coisas, se o Arthur não sabe ainda, ele poder conhecer este outro pedaço. É só de uma família de portugueses do lado de pai, né? E uma consideração bastante católica. Meu pai fugiu de um convento, porque toda a família tinha que ter um padre e todos os irmãos foram se safando. Ele era o último de doidos e sobrou para ele. E aí, no final, ele falou assim, não é comigo, caiu fora e veio para o Brasil, encontrou a minha mãe, que tem uma função, uma descendência brasileira, né? Netas de índio com negros. Então, foi uma junção bem brasileira, né? E aí, estou eu aqui com mais duas irmãs e um irmão. É uma família, portanto, mais numerosa do que a do Arthur, mas que tem uma convivência muito próxima, porque eles eram basicamente sozinhos aqui. E aí, começou-se a fazer uma nova relação com os amigos, né? Então, esses amigos viraram a família, né? E eu gosto de dizer que amigo é a família que você escolhe. Então, aí, isso começou a ter uma nova convivência. Enfim, fomos numa infância bastante positiva, eu tenho grandes lembranças e legais lembranças de toda essa parte da adolescência, de infância e tudo mais, até que eu fui fazer faculdade, né? E eu queria fazer arquitetura e eu não passei no primeiro ano na FUVEST, estava fazendo o cursinho e não tinha feito, portanto, nenhuma prova escrita de vestibular. E aí, eu decidi me inscrever na FAAP para fazer uma prova escrita e eu me inscrevi, fui lá fazer a prova, passei e nem tinha olhado, porque todo mundo falou, ah, parabéns, eu não sabia nem que eu tinha passado, porque não era muito o que eu estava afim. E, nesse determinado momento, a minha mãe falou, ah, por que você não faz, então? Então, passa para a noite, faz a noite, continua o cursinho de manhã e vê como é, de repente, já tem uma coisa. E assim foi que a história se desenhou, né? A partir disso, eu encontro uma pessoa na sala, né? Que vinha de abrigo, abrigo só para quem tem a minha idade para trás e que vai lembrar o que é isso, né? Que vinha de roupa de ginástica e uma pastinha de executivo. Abrigo é abrigo, né? Abrigo é abrigo mesmo, roupinha de ginástica e uma pastinha de executivo. E eu olhava para aquilo e dizia, o que é que é isso? E, um determinado dia, eu fui vender uma rifa para o amigo, porque eu trabalhava na IESEC, eu tinha que fazer dinheiro. E aí, lá, vamos vender uma rifa. E aí, ele pode continuar a história dele de trás até chegar aí. Sem abrigo, Arthur. Pois é. Mas devia ser um abrigo charmoso, né? Era nada, era cinza, não era? Cinza, acho que era listra branca. Não, para o memória para sempre. Mas ia de tênis, né? Não era abrigo com os sapatos. Não, era tênis, era tênis. Graças a Deus. Chega nessa, traz a sua história até, assim, de aí. Bom, com o sobrenome Asnis, tem um nomeio que se chama Simerman, de brasileiro, só a geração dos meus pais. Que são do Brasil. Na verdade, os meus avós vieram da Ucrânia, se conheceram aqui. Os meus avós maternos vieram da Polônia. Já se conheciam. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Minha mãe em São Paulo. E eles foram se encontrar em Santos, moraram em Santos. Onde eu nasci, o meu irmão nasceu. Somos dois, eu e o Marcelo. E, enfim, sou um apaixonado pelo Santos Futebol Clube. Essa é uma história bacana. Não sei se vai dar para contar aqui, mas como é que eu fiz, ou como eu comprei a família para ser todo mundo santista. Esse é o nome, comprar. E aí eu fui estudar engenharia. Naquele ano, prestei vestibular, entrei em engenharia na Escola de Engenharia Mauá, matemática na USP. Também não era a minha primeira opção, eu queria poli. Mas fui fazer engenharia e matemática. Acabei desistindo dos dois. E fui fazer direito. Fiz um ano de direito em Mogi, morando em Santos. E, depois de um ano, eu desisti. E prestei o vestibular para vir morar em São Paulo. Entrei na FAAP. Então, encontrei a Denise. Comprou um abrigo legal, não é? Comprou. Antes dessa crítica, eu achava que ele era legal. As revelações vão realmente acontecer. Você falou, não é? Mas foi engraçado, porque, uma vez, eu fui à casa dela, porque a gente ia estudar juntos. Eu morava do lado da FAAP, em Santo Amaro. E a distância da FAAP até a casa dos pais dela era de 23 quilômetros. A Orla de Santos são 7 quilômetros. Eu falei assim, que lugar longe. Dá três vezes a Orla de Santos e nós sobra um pouquinho. Nunca mais eu venho aqui. Pagou. Caiu na testa com tudo e morou um pouquinho mais à frente ainda. Para você ver, eu... Essa também, quem é da época da Denise, deve lembrar que mulher fazia faculdade espera marido. E eu fui fazendo faculdade espera esposa. Então, eu fui mudando de curso em curso até que... Até que eu comecei mal. Engenharia não era uma boa pedida naquela época. Desculpe, mas não foi muito. Não foi muito. E, bom, vocês são casados há 25 anos. Eu vou considerar esse número. Isso. Oficial é esse. A gente casou em setembro de 87. E família? Filhos? Nós temos a Marina, que hoje mora no Canadá, tem 20 anos. E o Lucas, que tem 18, que está quase também largando o ninho. Ano que vem deve ir para os Estados Unidos. Você está aqui ainda. Você trabalha na Natura? Eu trabalho na Natura. Isso. Eu trabalhei sempre em recursos humanos. Eu trabalhei em banco durante 18 anos. Depois, eu queria mudar de mercado e, enfim, fui para a indústria e estou na Natura há nove anos e meia. Com muitas emoções que a gente acompanha. Com bastante emoções. Eu trabalhei em banco também. E depois, eu fui trabalhar na área de recursos humanos, numa empresa de engenharia. Engenharia, enfim, e conheci o meu sócio atual e sou sócio de uma empresa... Uma software trade. Isso. Que desenvolve software para a área de recursos humanos. Ela também tem 25 anos. É muito interessante. Eu estou nela há 23. Também, enfim, atuo na área de coaching. Enfim, essa é uma outra formação que eu acabei fazendo depois. Eu vou tentar introduzir o tema das relações aqui para vocês, que são, enfim, tenho certeza que vocês têm uma bagagem enorme em cima disso e dá para ver só no papo que a gente teve antes de chegar até aqui e botar o programa ao vivo, né? Mas a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo num mundo, num período um pouco estranho, né? Nem tão seguro e consolidado como aquele que a gente, eu, pelo menos, vivi quando eu era menor, né? E vivendo uma grande interrogação de futuro, não porque... Acho que porque o futuro... Não é que a gente tem dúvida do que vai acontecer no futuro. Acho que a gente começa a ter uma dúvida se tem futuro, né? Eu não sei, tem dia que eu acordo ou vou dormir com essa sensação... Será que vai ter futuro mesmo? Será que... Que coisa é essa, né? Ontem mesmo eu estava jantando com a minha filha mais velha e comecei a falar de presente e futuro, mas na hora que eu comecei a falar de futuro eu comecei a engasgar, porque as dúvidas vêm, né? A sensação que eu tenho é que a gente está sendo marcado por um... Por um período que eu chamaria de transacional, assim. A gente está vivendo transações a todo momento, né? No auge, talvez, de uma crise do sistema econômico e tal, as pessoas estão acostumadas com transações, né? E essa história das relações começa a entrar no diálogo cotidiano e com muita dificuldade, na minha visão, porque a gente tem uma cultura transacional. Como é que vocês veem essa história das relações no dia de hoje? Quer dizer, como é que a gente pode classificar relacionamento hoje, relação entre pessoas, num mundo que a sensibilidade que eu tenho, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, muito transacional mesmo? Ok. Grande desafio. Quer começar? Quer começar? Bom, eu... Não, você quer começar? Não, se você quiser, tudo bem. Eu falei que ia ser terrível hoje esse negócio. Na hora que eu vi que os dois vinham, eu falei, meu Deus, é hoje. Eu percebo que a gente vive numa cultura de êxito. Êxito, resultado. E também de imediatismo. Essa é a percepção que eu tenho. Onde a gente tem que fazer sempre o melhor, com o melhor resultado e no menor tempo. Acho também que a tecnologia, que é muito boa, fez com que esse menor tempo ainda se tornasse menor tempo. Acelera para tudo, não é? E aí eu acho que também a gente vai percebendo, a partir da minha percepção, a gente vai tendo uma dificuldade, eu vou tendo uma dificuldade de dar conta dessa coisa do êxito. De sempre ter que ter êxito e sempre ter que apresentar resultado e sempre no menor tempo possível. A gente está sempre, parece, correndo atrás de um objetivo muito claro, sempre uma coisa quantificada. Isso. E, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, vou me dando conta de que esse resultado, esse imediatismo, nessas proporções que a gente vem vivendo hoje, como eu percebo, não dão conta do viver cotidiano que a gente tem. De se relacionar com as pessoas no trabalho, de se relacionar com os filhos, de se relacionar como casal, de ir no banco pagar conta, quando tem que ir no banco pagar conta ou quando tem que fazer outra coisa. É sempre um desperdício de tempo. Enfim, a gente está sempre nessa cultura do êxito. É assim que eu percebo. Posso falar um pouco de um outro ponto de vista, que é a gente se perde hoje nas conversas e nas relações porque a gente não dá espaço para conversar. Eu acho que tem um lado dessa questão, é que a gente fica objetivando sempre o resultado daquilo que você quer. E acho que vou dar um contraponto para você, falando de futuro. Eu acho que uma das questões que a gente vive hoje é que a gente quer descobrir o futuro, e o futuro não está para ser descoberto. Se a gente vivesse o presente com presença efetiva, eu acho que seria mais fácil de prever o futuro, porque a gente daria mais qualidade. E acho que hoje a gente fica ou olhando para trás, ou querendo descobrir para frente. E isso tem me ocupado, ultimamente, numa questão de refletir sobre isso, de me colocar mais presente naquele momento, de me colocar ali, que eu acho que isso vem para aquela história. E eu trago essa questão da conversa. Eu acho que hoje a gente conversa muito pouco. Eu acho que tem tanta tecnologia, tem tanta coisa que podia fazer a gente conversar mais, e a gente acaba não tendo esta oportunidade. Tem um relato interessante. A Marina foi para o Canadá, e às vezes a gente passava dois dias dizendo oi, bom dia, mãe, tchau, filha, e pouca conversa. E hoje, como ela está distante e a tecnologia permite, a gente se fala quase toda hora. E eu estava conversando com ela agora há pouco, ela me contando que ela vai casar com o menino, que ela viveu, que era lindo, maravilhoso. Enfim, e a gente botando conversa para fora, colocando coisas e sabendo que é o momento dela, o que despertou, o que acelerou o coração dela hoje e tal, muito mais do que vivendo aqui. E isso me faz refletir, se a gente não está sempre querendo olhar para o fim de semana a gente vai estar junto, amanhã nós vamos jantar. E perde o momento, perde a hora de conversar. Não, aliás, conversar, é uma palavra que vem do latim, conversar, que significa dar voltas juntos, e que a gente pode traduzir para dançar juntos. Então, a conversa é você estar junto, é você dançar junto, é aquela... Agora, por que será que a gente tem essa dificuldade, talvez, de criar espaço ou tempo, tempo e espaço, eu acho que tem uma relação direta, não sei, pensando um pouco no passado, talvez, de onde a gente veio, eu até mencionei isso aqui em algum momento, em algum episódio passado, que eu, por exemplo, cresci numa família onde eu olhava para os meus tios, minha família, de uma forma geral, e o grande desejo estava na aposentadoria, quando me aposentar, eu vou poder fazer coisas, e era sempre no futuro, e sempre a felicidade sendo jogada lá para frente. Pô, cara, mas isso é triste, mas assim que eu, por exemplo, minha família, eu vivia isso todo dia. Isso é resquício, será, de não conseguir viver o presente, dedicar tempo ao presente, aos diálogos? É cultural? Dá para mudar? Eu não sei, mas talvez uma observação é que, assim, também ouvia essas histórias, e quando a aposentadoria chegava, geralmente, o valor que eles recebiam pela aposentadoria já não dava para viajar. Não dava para fazer nada. Não dava para fazer nada. E, às vezes, até com uma qualidade de vida ou de saúde muito baixa. Então, isso, acho, até reforça um pouco aquilo que a Denise estava falando, que é a coisa do viver o presente, aproveitar o presente. Eu acho que o passado e o futuro, eles não existem. Eles são uma forma como você vive o presente que você está vivendo. Quais, na opinião de vocês, são os grandes desafios que o cotidiano traz para você criar esses espaços, dedicar esse tempo? Parece uma coisa estranha que você falou, Denise, porque, poxa, se sua filha é presente aqui, a gente não dedica. Mas eu acho que todo mundo tem uma experiência mais ou menos desse tipo, né? Na hora que você está mais distante, de repente, você aproveita os melhores momentos de conexão. Quais serão os... Quais são os grandes desafios que o mundo de hoje imprime sobre ele? Algumas coisas que você me traz com esse comentário é um insight, por exemplo, da abundância. A gente tem, na verdade, tudo muito fácil, tudo muito perto, tudo muito aqui e, às vezes, a gente não dá valor ao que tem. Acho que essa é uma das questões. Então, assim, o casal está sempre junto, as pessoas estão sempre juntas, a família está sempre junta, mas não bota qualidade, porque está ali, tem uma abundância de presença e, portanto, aquilo se perde. Ao longo do tempo, a presença se vai, fica o físico apenas. Então, acho que esse é um outro movimento. Acho que tem uma questão que vem cultural, de a gente foi criado de uma forma diferente. Eu tenho uma relação com os meus filhos muito diferente do que eu tinha com os meus pais. De qualquer forma, eu me achava vinda de uma família aberta, que se podia conversar de tudo, se falar de tudo e tudo mais, mas tinha ainda alguns resquícios e algumas questões. E hoje eu recebo os feedbacks dos meus filhos dizendo, aqui a gente fala de tudo, aqui eu posso saber, eu sei quando foram as primeiras vezes de tudo deles. Enfim, tem toda uma conversa que lhe dá espaço a você viver o que eles vivem com essa emoção. E eu acho que aí é o gancho para falar o que eu percebo hoje. A gente está muito mais ensimesmados do que olhando o outro. e aí o gesto, o olhar, o carinho, a atenção pelo outro, às vezes se perde. Porque você está correndo, você quer adquirir aquela coisa, você quer fazer aquele outro, então, às vezes, isso sobe no dia a dia. E eu acho que, quando você perde isso, você perde a qualidade da relação. Quando você não tem um minuto para olhar para o outro e dizer que está triste, acordou bem, acordou de pé virado, não acordou, eu acho que isso é extremamente importante. E cada um na sua, eu acho que tem um jeito de fazer. Arthur é um cara muito mais sinestésico, um cara muito mais ligado com outras questões. Ele me liga no meio do dia para dizer que me ama, me manda uma mensagem e tudo mais. É natural dele. E eu não sou dessa, eu não tenho esse mesmo traquejo, mas tem outras relações e outras formas a qual eu respondo a isso. Então, o respeito a esse movimento é importante, eu acho. E acho que é isso que faz a gente conseguir conviver e entender o movimento de um e de outro. Em determinado momento, o Arthur disse, olha, eu sinto falta, eu preciso disso, eu preciso de um abraço espontâneo, de não sei o que e tal. E eu falo, só te olhar já me basta, porque para mim o visual é muito importante. Eu saber que você está aqui para mim já é uma relação. E aí, sabendo que isso é diferente, eu começo a modificar. o meu comportamento a poder suportar uma necessidade que é dele. Então, ele cede de um lado que não vai ter todo o abraço que ele quer. Sempre o que ele quiser. E eu, no sentido de poder chegar mais perto, de poder fazer como que aquilo é um movimento que lhe faz bem. E como eu quero ele bem, eu começo a mudar. E acho que essa é uma forma de você abrir uma nova relação. eu concordo. Esse relato da Denise também para mim era um momento difícil. Porque, assim, como é que eu funciono? Eu gosto de abraçar as pessoas de um modo geral. Isso me faz bem. E aí, quando você entra naquela história, mas o abraço tem que ser espontâneo. Mas ela não me abraça, então ela não me ama. Será que ela não me quer? E aí você vai. Eu ficava emburrado. Agora fico bem menos emburrado. Pelo sorriso dela, ou bem menos. Ela não falou nada. Tá bom. Não negou, pelo menos. E isso gerava um mal-estar. Claro. Gera uma conversa interna na cabeça da gente. Doida, né? Que é doida. Fica doida. E o que acaba acontecendo você acaba discutindo, né? A vida fica, passa a ser um mal-estar muito mais contínuo. Então, acho que teve um ponto interessante na minha trajetória, que eu acho que vale a pena até citar, né? Eu acabei entrando por um caminho de reflexão. Sei lá, vou falar o nome aqui, biologia cultural, que, na verdade, é um tema de reflexão, de pensamento da Ximena Dávila e do Humberto Maturana, né? Isso quando? Isso em 2007. Eu tinha feito muitas coisas que me levaram para um processo reflexivo. Eu acho que a reflexão é a autonomia reflexiva, né? Onde eu conheço, né? Depois entendo os desdobramentos sistêmicos, né? E aí posso agir. Um pouco daquilo que a Denise falou, né? No momento em que eu falo para ela, puxa, eu preciso de toque, né? Ela conhece, sabe o fato. Aí ela entende quais são os desdobramentos sistêmicos, né? Desse negócio. E aí ela resolve agir, né? Ou seja, muda a qualidade da relação. Eu também, de minha parte, passo a entender que o meu jeito não é o jeito. O meu jeito é só o meu jeito. E que o jeito dela, no olhar, ela resolve uma série de coisas que eu tenho necessidade do toque. Agora, a partir do momento em que eu entendo que o olhar dela é uma demonstração de carinho, de amor, de afeto, eu também posso ter uma ação que é ficar mais atento para esse olhar, que é não me despeçar tanto na minha necessidade. Sim, mesmo, ah, perdi, né? Ficar encerrado dentro das minhas, dentro de mim mesmo, né? Daquilo que eu acho que é uma verdade absoluta para mim. Quem não abraça, não gosta. Agora, vocês mergulharam na biologia na mesma época? Não. eu conheci o Humberto Maturana um pouco de tempo antes do Arthur, num seminário, num trabalho, mas era um momento não adequado ainda. Eu brinco que, assim, eu voltei para casa e contei para o Arthur e não entendi nada. Eu falei, achei que eu tinha esquecido o espanhol, porque ele falava de umas palavras que eu não conseguia entender. Foi bastante forte. Ele tem uma linguagem muito diferente, exatamente um pouco do que a gente está falando aqui, que transforma um pouco o nosso cotidiano que a gente está acostumado. E, depois, o Arthur, então, estava fazendo um programa de formação em coaching e tomou contato com a biologia cultural e, também, lendo os livros, dizia que não estava entendendo nada. E aí, um amigo nosso, que estava fazendo uma supervisão com o Arthur, disse que a melhor forma é você ir até o Chile e conhecer, e ver logo o que é isso. Então, o Arthur foi para lá, fez um programa de formação, fez um programa lá curto e, depois, fez um programa de formação de três anos. Depois disso, e é inevitável que, ao longo desse trabalho de formação, a gente já vai vivendo isso. Então, a família como um todo começa a se transformar e perceber já conceitos e formas de olhar a vida diferente. Mas, de fato, onde eu mergulhei foi depois, no ano seguinte, você terminou? É, no ano seguinte. eu entrei no programa de formação também de três anos e o Arthur era um dos tutores nesse movimento. E, ao longo desse tempo, ele continuou indo para o Chile, enfim, cada ano, umas duas, três vezes. Isso foi um divisor de águas na vida de vocês? Não sei se, enfim, a profundidade de um divisor de águas, mas eu acho que foi muito importante. E, assim, não quero também aqui dar a impressão de que tem que fazer o programa, tem que entender de biologia cultural para qualquer coisa disso. Não, foi, na verdade, eu sou muito grato à Ximena e ao Humberto, porque isso foi importante na nossa vida. Eu tenho uma história que eu conto, eu já contei várias vezes, só para dar uma contextualização de quanto isso é importante. Um dia, conversando com a Marina, minha filha, ela fala assim, ah, eu estava conversando com uma amiga minha que está brigando muito com o pai e eu falei para ela, olha, eu não me lembro mais da última vez que eu tive uma discussão, uma briga com o meu pai. E aí, a amiga dela, ela me contou, a amiga dela, pergunta para ela, dá para dar o telefone dessa Ximena e do Maturana para o meu pai ligar para eles? Então, é uma história interessante a partir onde eu me descubro, o olho para mim a partir dos olhos de uma outra pessoa, que é a minha filha. e o quanto transformou essa autonomia reflexiva, digamos assim, essa possibilidade, o quanto ela transforma o viver da gente. Se você não tem discussões, não que a gente não se converse mais, a gente continua conversando. Se não tem discussões, se ela se sente mais alegre ou mais feliz ou se é importante ou se ela, em determinado momento, ela se dá conta que a gente não tem uma discussão e ela tinha 16 anos, idade das discussões. Então, eu acho que isso é interessante. Eu acho que o processo reflexivo é um processo, o processo reflexivo seguido de uma ação é uma coisa importante. Agora, quando vocês falam o olhar para o outro, entender um pouco necessidades e atitudes, o caminho para esse olhar não passa por olhar para você antes? Se olhar muito você antes? Sem sombra de vida. E quais os incômodos na hora que você começa a ter que traçar esse caminho? Dá para falar um pouco sobre isso? Eu não sei se é um incômodo, eu acho que... Desafios, dificuldades? eu acho que tem isso. Eu acho que, enfim, faço terapia há muito tempo, faço até hoje, enfim, e acho que isso a mim me traz uma possibilidade de o tempo todo entender o que é meu, o que não é, o que eu estou trazendo da cultura que eu vivo, o que eu estou trazendo de coisas que, assim, no fundo, te abre a possibilidade de abrir sua mochila e saber o que você está carregando. E eu acho que a coisa mais importante do se conhecer é você poder tomar escolhas e decidir aquilo que você diz isso me faz mal ou isso me faz bem, eu quero continuar com isso ou não quero continuar com isso. E acho que isso é importante. Ao mesmo tempo, numa relação de casal, eu acho que isso acontece no trabalho com menos intensidade, mas eu acho importante também, você precisa caminhar junto. porque, assim, é muito fácil de você perceber quando um casal descola do outro. Então, assim, há uma evolução de um lado de um e do outro. Isso acontece todo dia, né? Quase todo dia. É um trabalho de um. Então, é importante você, na minha visão, poder evoluir e ir nessa conversa, e colocando o outro no mesmo passo que você. Eu acho que isso é extremamente importante para manter essa relação porque cada um vai e a gente não é nem sombra do que era há 25 anos atrás ou há 28 anos atrás quando a gente se conheceu. E se você não tem essa dança, né? Que eu estou falando do conversado, estar nessa dança junto, você pode perder, né? O passo, o compasso, o ritmo, enfim. E o outro seguir por uma música completamente diferente da sua. Eu acho que esse, esse para mim, é onde mora o autoconhecimento, né? De você se conhecer e poder decidir o que você quer e abrir relações de mais qualidade, de você respeitar o outro também. E onde entra amor nessa história? Seja lá qual for a definição de amor que a gente, o que vocês têm, né? Como é que eu trago o amor de um jeito mais presente nessa história? Eu acho que tem algumas dimensões do amor, né? Eu acho que, primeiro, o ser humano, ele nasce na confiança de ser amado. quando um bebê sai do útero da mãe, um lugar quente onde ele recebe alimentação, ele tem que ter a confiança de que ele vai ser amado, alimentado, segurado, vestido, enfim, acariciado. Então, a gente nasce com essa necessidade. E acho que essa amorosidade, esse amor, que não estou falando aqui do amor romântico, e nem estou falando do sexo, eu acho que esse amor é a possibilidade que a gente tem em deixar que o outro surja como legítimo outro. No exemplo que a Denise deu, então, ou do meu ponto de vista, é deixar que se ela, se o olhar dela já encerra o amor que ela tem por mim, é não querer que ela mude isso. A gente pode conversar e ela pode decidir dar alguns passos nessa dança, mas eu também tenho que dar. Não posso querer que ela mude porque eu quero assim. Então, eu acho que isso é amor. Isso é amor. É dançar juntos e não esperar, não ter uma exigência sobre o outro. O Fábio está aqui no chat e está dizendo exatamente isso. Os olhos da biologia cultural amaram reconhecer o outro como legítimo outro. Simples assim. Tem várias frases, o pessoal está citando várias frases aqui de Maturana. aliás, desculpem, o Fábio tem um blog que é o DR Discutindo a Relação faz cinco anos. quando a gente vinha aqui, ele perguntou se a gente ia fazer uma DR. Deixa eu botar aqui. Chama Discutindo a Relação. Deixa eu botar aqui. Chama Discutindo a Relação. Discutindo a Relação com o BR. Vamos ver, Fábio, o que a gente traz aqui para a turma fazer o... Está entrando aqui. Discutindo a Relação. Esse aqui, isso aí. Fábio que está aqui no chat. Fábio e o Bete. Acho que ela é a minha. Fantástico, cara. Agora, trazendo essa história para as empresas, um lugar que eu acho que vocês passam boa parte da vida de vocês dois, as empresas são espaços normalmente muito... É um espaço hostil para relações de verdade. Aí, essa história do transação fica muito mais explicitada, eu acho. Como é que vocês veem esse ambiente hoje, talvez passando por uma grande crise, que eu acho que o mundo está passando e as empresas não estão diferentes? E como é que é isso hoje? E como é que vocês veem isso caminhando com o tempo? Você trabalha em uma empresa, eu chamaria de privilegiada talvez pelo espaço, na Natura, mas queria ouvir vocês de uma forma geral. Eu acho que até, obviamente, é privilegiado sim e acho que tem um espaço e eu sou super grata até esta oportunidade de estar em uma empresa que valoriza as pessoas, as relações e tal. Mas pessoas são pessoas, se esmulhar pessoas. Então, a gente tem a mesma questão, é que tem um ambiente propício a você refletir mais, posicionar, buscar autoconhecimento que vai mexendo mais nas relações, mas as pessoas estão com as suas mochilinhas todas carregadas daquilo que elas são. Eu, particularmente, posso dizer como eu lido com isso. Eu trato as minhas relações de um olhar do indivíduo, de conhecendo as pessoas, de olhando no olho e tendo uma relação com aquela pessoa, mas ainda assim de uma forma em que eu trabalho com ela. Então, eu tenho um limite sobre o qual eu me relaciono. Eu tenho amigos de longa data. A gente faz o Inhoque da Sorte todo dia 29 em casa. E nós temos pessoas que vêm desde a minha época de colégio-ginásio, amigos de trabalho, famílias, amigos, pais dos amigos dos meus filhos, enfim. Então, é uma relação que vai se acumulando, que vai saindo. Mas uma das coisas que eu tenho por mim, por exemplo, é não convidar as pessoas que trabalham comigo naquele período para ir à minha casa, por exemplo. Porque eu tenho uma questão que isso mistura, às vezes, a relação, além do outro. Por que convido um, não convido o outro? Isso começa a trazer um movimento difícil. Embora tenha pessoas, enfim, que até questionam e falam, poxa, eu quero ir. Quando eu vou poder sair e poder ir na sua casa? A gente brinca muito com a Gislaine sobre isso. Mas, para mim, é uma questão diferente. Agora, isso não quer dizer que é fria a relação. A relação é do indivíduo e da pessoa, de entender o outro, de ouvir onde ele está. E eu acho que o que a gente precisa hoje no trabalho é poder parar de olhar o que você quer e olhar para que a gente está junto. tentar construir que essa jornada seja o agradável, seja o objetivo ao qual você quer. E o objetivo final, que seja a entrega que você tenha que fazer, ela é uma consequência disso. Então, para mim, as pessoas têm que estar em um ambiente agradável, elas têm que poder ser elas mesmas e chegar um dia de mau humor e outro dia chegar feliz e você poder olhar e respeitar que é falar, fala, não quer, não fala. para dar espaço dele ser ele mesmo. Agora, não posso dizer que isso seja em qualquer lugar, em qualquer espaço de trabalho, tem essa mesma relação. Eu, sem dúvida, não posso dizer isso. Como é que você vê esse espaço? Eu diria que também sou afortunado. A Soft Trade somos 60 pessoas, o que significa que a gente se conhece, sabe o nome de todo mundo. No entanto, somos pessoas, somos 60 pessoas. As empresas, vamos dizer que o CNPJ não faz nada, ele serve para a questão fiscal, societária, etc. Mas quem informa as empresas são as pessoas. E eu acho que a empresa, que eu estou melhor na empresa ou pior na empresa do ponto de vista pessoal, dependendo de como eu me relaciono com as pessoas. E na empresa, eu olho muito para aquilo que eu quero conservar. Então, a gente, na empresa de 60 pessoas, também tem rádio corredor. Claro. Também tem aquele que fulano não gosta daquele porque não sei o que e tal. E, às vezes, o que a gente quer conservar hoje em dia nas nossas relações é essa coisa de ficar reclamando. Então, acho que uma coisa que eu tenho procurado em mim olhar é aquilo que eu quero conservar efetivamente e que me traz bem-estar. Isso tanto na relação pessoal e, principalmente, na relação comercial, na relação organizacional. não é fácil. As coisas continuam acontecendo no dia a dia, mas me dá a possibilidade de, em algum momento, não no momento de irritação, não no momento em que, enfim, o bicho pega, mas, em algum momento, olhar para aquela situação e fazer uma reflexão e pensar o que eu estou conservando nessa relação? Por que eu quero que fulano de tal faça isso do jeito que eu quero? E aí, a gente cria um espaço de relação ruim. E, sempre que eu descubro que eu estou errado ou que, não que eu estou certo ou que eu estou errado, mas, sempre que eu descubro que eu talvez tenha feito de uma forma ou tenha me colocado de uma forma ruim, eu sempre tenho espaço para ir lá e conversar. Falar, sabe o quê? Me desculpa. Eu errei ou, putz, não foi isso que eu quis. Então, eu acho que a partir da conversa existe a possibilidade de a gente viver um espaço, um ambiente melhor. Diferente, né? Diferente. Agora, não tem nenhuma varinha de condão, não tem mágica, a gente levou talvez 4 bilhões de anos vivendo como história da nossa ancestralidade e não vai ser em poucos anos ou em poucos séculos que a gente vai mudar isso de uma forma radical. Agora, a gente mesmo tem entrevistado algumas pessoas aqui e algumas delas defendem uma situação de ruptura que a gente está vivendo uma situação de ruptura social, econômica, quase que uma revolução instantânea está se apontando para os próximos... tem gente que fala em anos, tem gente que fala em dias, tem gente que já marcou data esse ano já, inclusive. Muitos, né? E alguns já faz tempo. Então, vocês acreditam nesse cenário de ruptura mesmo de que o mundo está num processo de colapso social, econômico? O mundo é que... Eu acho que assim, depende da forma como você chama a ruptura, assim que eu vejo. Eu acho que a gente está num momento de transição, sim. A gente está mudando... Transição forte. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho que a gente está mudando quase que, vamos usar o termo da era ou da forma, né? A gente já viveu períodos em que o que mandava no planeta era a igreja, a gente já viveu períodos em que o que mandava eram os governos. Hoje, nada disso mais manda, né? Hoje não tem esse comando, tem uma nova forma de lidar. E assim com tudo, as relações eram muito autoritárias, hoje elas são mais abertas, elas são mais participativas. Eu acho que tem uma questão. E eu, particularmente, vejo que a gente está num momento de transição, mas eu não sei se é um desejo ou se é, na verdade, uma intuição. Mas eu acho que a gente está transitando para um período em que a gente vai na busca de uma espiritualidade. E eu traduzo a espiritualidade não como uma coisa religiosa, mas como você poder estar em harmonia com o físico, mental, emocional, em que você é completo e que isso vale mais a pena do que algumas coisas que estão, às vezes, te carregando para um lugar do mal-estar. Eu acho que quando a gente fala da nova geração, eu trabalho bastante com esse público, as pessoas falam que são irritadíssimas, querem resolver logo, querem fazer e tal. Mas tem o outro lado disso, tem o lado do querer sempre construir, não se conformar com o que tem, é uma coisa positiva. Então, eu acho que a gente está vivendo essa transição que tem o bem e o mal junto em cada uma dessas coisas, mas que, para mim, a gente está na busca dessa transição. A forma de fazer, se é, eu trabalho bastante e conheço um pouco de integralidade, do modelo integral, enfim, que tem um bom caminho para você poder viver essa história. Eu acho que, para mim, é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está querendo atingir. Mas, e para tudo tem uma ruptura. Em determinados momentos, a gente teve que passar por guerras, a gente teve que, enfim, o planeta ficou gelado, o planeta ficou quente, e isso vai mexendo um pouco com essas coisas. Isso faz parte desta vida, desse planeta que a gente vive. E é assim que eu vejo. O que você vê, Arthur, essa situação? Tem uma ruptura? Bom, eu acho que não existe uma verdade ou uma realidade. Então, eu acredito que eu vivo um processo de transformação, ou que eu estou vivendo um processo de transformação que é bastante grande. Eu quero trazer aqui um pouco do contraponto, no sentido de dizer que as coisas, o mundo que o Arthur vê é diferente do mundo que a Denise vê. por mais próximos e entrelaçados que nós dois estejamos. Então, o mundo do Arthur, só ele dá conta, só ele tem a possibilidade de transformar. Então, depende daquilo que eu quero. Eu posso sair de casa e dar valor para discutir porque o cara me fechou no trânsito. E aí, eu vou fazer isso a partir dos meus valores, daquilo que eu acho que é respeito para mim. E aí, o meu dia pode ficar uma... eu não sei se eu posso falar merda ou não. Aqui, aqui, está em casa, aqui é cozinha. Ou, eu posso simplesmente relevar e o meu dia toma outro rumo. Então, eu acredito que o meu mundo sou eu que faço. E aí, a gente vê na empresa, geração X, Y, sei lá qual que seja, o povo, o cara não tem compromisso, não tem comprometimento, não veste a camisa. Só que aí, eu olho para isso e falo assim, mas eu estou comparando com os meus valores, eu estou comparando com o meu mundo, com todos os meus critérios ou da forma como eu fui aprendendo. E as pessoas julgam, a sociedade é meio julgadora mesmo, não sei. Eu acho que não é a sociedade, nós julgamos. cada um de nós. E eu acho que isso não é ruim. Não tem nada de ruim nisso. O ruim é, depois que você julgar e se tocar, se der conta de que você fez esse julgamento e que você usou alguma coisa que é muito particular sua para generalizar e não mudar, aí é que eu acho que é o problema. Porque, como é que faz para não julgar? eu acho que não existe. Difícil? Difícil não, eu acho que é impossível, porque você olhou, julgou e acabou. Agora, o que você acabou de falar me traz, a gente já jogou o roteiro aqui fora, a Sema deve estar estribuchando lá embaixo. Tinha roteiro? É, então, tinha. A Sema deve estar bravíssima lá embaixo, vou apanhar hoje, mas está tudo bem. mas, enfim, estou indo com vocês. Olha, a minha única restrição é até às 11h30, porque às 11h30... Isso que você falou me traz um aspecto de que as pessoas estão muito racionais, de fato, acho que tudo quase que acontece no ecossistema de alguém acaba subindo para a cabeça muito rápido, e as pessoas talvez estejam deixando de sentir coisas e simplesmente senti-las, né? Lógico que talvez o pensar seja quase um processo de expressão daquilo que está sentindo, mas como é que vocês veem esse balanceamento entre sentir e... O mundo é um pouco racional demais, talvez, né? A gente passa por um processo de formação que evolui, que exercita a mente a todo momento, né? Outro dia, acho que foi a Delmar que estava aqui, acho que na... Não, uma pessoa de passado e falou, a gente não tem aula de relacionamento, por exemplo, na escola ou de sensações, né? A gente tem aulas racionais, pacas, né? Como é que vocês veem isso? Nem de liderança, presta atenção. Nem de... Nem de... Nem de como você lidar com pessoas que você quer fazer o mesmo objetivo. É, né? Eu posso te dizer de cadeirinha que a gente não tem mesmo esse movimento do sentido e a gente coloca muito... Eu sou muito racional, eu tenho esse lado e ao longo do tempo eu tive que trabalhar muito isso. Você é uma racional, né? Eu tive que trabalhar muito isso. Eu tenho uma intuição muito forte, mas até começar a confiar nela demorou muito, né? Porque o racional vinha antes e eu tinha que concretizar. E eu fui ao longo do tempo trabalhando isso, né? E tentando olhar. E era muito interessante porque eu me lembro logo no começo que eu comecei a fazer terapia, a minha terapia dizia assim, o que você sentiu? E eu falo assim, ah, o que é isso? O que é isso? Não senti nada. Não, estou bem. Não tive nada. Fica legal. Mas a gente acaba atrofiando essa história, não é, Denise? Exatamente. Porque a gente é exercitado a vida inteira atrofiando. As empresas também ajudam um pouco. E tem uma história, né? Foi vivendo aquela... Enfim, a minha história de vida trouxe também isso. Mas, de qualquer forma, o que foi legal é que eu pude resgatar isso, né? E pude trabalhar. E hoje eu faço o trabalho de meditação, faço o trabalho, enfim, com questões que vão me dando a possibilidade de voltar e me abrir. E hoje eu sinto e eu tenho a possibilidade de olhar para as coisas. Digo assim, isso pegou e pegou no corpo e pegou no sentimento e aí trouxe uma emoção para fora, né? Porque você tem que dar espaço primeiro para o sentir para depois poder dar espaço para a emoção que vem. E eu não conseguia fazer isso antes. Para mim era muito difícil, né? E ao longo do tempo eu fui abrindo esse espaço. Então, isso me dá possibilidade de dizer com certeza de que a gente é criado bastante forte no sentido de que a cabeça que mais orienta ou a mente é que vai te levar. E o sentir não era tão valorizado. Agora, hoje, eu acho que a ruptura que a gente está vivendo é exatamente essa. Exatamente essa. De que você tenha uma questão mais integral, de fato. E que você também tem espaço do sentir ao mesmo tempo do físico ao mesmo tempo do mental. Acho que essa vai ser a tradução. Mas é difícil. Eu vou dizer que o ser humano... Ela é... Vou te interromper. Ela é intuitiva, racional, é executiva. Você é executiva perfeita, né? É o padrão executivo, né, Adelina? Sei lá. Como é que você é? Como é que você é? Quando você trae... Qual é o contraponto que dá para você fazer com a Denise? Vixe, assim? Tem que ser assim na bucha? Vocês estão aqui... Assim... Eu não sei. Uma pessoa intuitiva, racional, decisora, porque ela é... É... Afim... Ah, eu sei. Eu sei. É executiva lá em casa também. Decisora, com certeza. É. Eu sou executado. Dá para fazer um contraponto? Não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que você me vê. Eu acho que eu sou intuitivo também. Eu acho que eu tenho uma forte intuição. Eu acho que eu tenho essa coisa do abraçar, do tocar e tal, que me dá um pouco mais do... A sensação, para mim, é importante. Sentidos, né? O processo, para mim, é importante. O caminho, né? O caminho é superimportante. Eu adoro chegar. Às vezes, a gente briga na cozinha, né? Eu imagino. Ela é decisora, pá. Quer dizer, no convívio, na natura, a gente sabe disso. E se você é mais analítico mesmo... Não, outro dia eu estava cozinhando e eu adoro o processo. Uma taça de vinho, não sei o quê. Ela entra... Tem escovinha para tomate. Presta atenção, cara. Falei para tomate, lógico. Ela chega... Você vai ficar pronta ou vai ficar pronta? Não, ela chega assim. Está quase na hora. Posso te ajudar? Você não quer que eu faça alguma coisa? E aí? Vai sair ou não vai sair? Aí, recente mesmo, eu falei assim... Sabe como é que você pode me ajudar? Vai lá para a sala. Aí, eu peguei. Eu fui mal. Depois fui pedir desculpa, óbvio, né? Mas essa história da sensação, do sentir e do pensar... Eu acho que é assim. O ser humano é um ser biológico e ele é relacional. As coisas acontecem... Ele é por... Traz um pouco do Maturana para a gente. Ele é por natureza, sim? A gente... Não dá para pensar num ser humano sozinho no mundo. Precisa de outro ou de alguma coisa ou de outro ser vivo para se relacionar. Então, a gente tem a biologia e tem essa questão de ser relacional. Então, eu preciso me relacionar. E eu entendo que isso está extremamente ligado com a emoção. E o que a gente tem feito, ao longo da cultura que a gente tem vivido, foi tolher as emoções. Menino não chora. Homem não chora. Não faça isso. A gente foi criado nisso. Sei lá, você levanta de manhã e bate com o dedinho na mesa, no pé da cama. Dá uma dor desgraçada. A minha sensação é que burro que eu fui, que fui bater o dedo. E eu não deixo a emoção vir. Eu estou pensando sempre no êxito. Eu fui burro porque deixei o meu pé bater lá e tal. não percebi, moro aqui há 10 anos, 12 anos, tem a mesma cama. Não precisava fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente tolhe bastante as emoções. Eu acho que a hora que a gente se percebe disso e deixa elas irem mais, a gente se reconhece num estado melhor de bem-estar. O pessoal aqui no chat está pedindo para provocar mais vocês porque está rolando um ADR legal aqui. Segundo eles aqui do chat. Ah, não, pode. Tranquilo. Se a audiência subir, a gente começa a cobrar ingressos. Não, a audiência só vai subir a hora que você começar a tirar a camisa. Opa! Eu não sou louco de ficar provocando esses dois aqui. Agora, queria talvez trazer um prisma e ouvir um pouco de vocês sobre... Será que essa história de sentir mais, de se relacionar, olhar mais para si, para o outro, a simplificação faz parte talvez de criar um alicerce mais fácil para simplificar a vida, tentar ver as coisas de uma forma... Envolve até níveis de consumo, de coisas que a gente acaba tendo ou não, da forma que a gente encara as coisas. Parece que a vida ficou muito mais complexa, né? Do que antes. Simplificar é um caminho? Eu diria para você que a vida é simples, né? E ela é complexa também, eu acho que... Tem uma complexidade. Agora, o que a gente faz com maestria é complicar. É, né? A gente complica a vida. A partir do momento em que... Sei lá, voltando naquele exemplo, ah, você não me abraça, você não gosta de mim... E aí eu compliquei. Uma coisa que é simples. Então, eu acho que simplicidade nas relações, não importa se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, você compra coisa, você não compra coisa, mas simplicidade nas relações é alguma coisa que... Que é bacana. É bacana no sentido de dar uma fluidez. Eu acho que para tudo na vida, né? A simplicidade é... Eu sou super fissurada em flores. Então, eu ando pela São Paulo olhando árvore. Então, a todo momento eu digo para os meus filhos assim, olha essa árvore, olha essa primavera, olha não sei o quê. Quando eu estou com o Arthur, eu digo, olha para aquilo. Então, assim, tem uma beleza e a grande maioria das pessoas passa por essas ruas e nem olha que ali tem uma primavera maravilhosa, afrontosa e tudo mais. Mas ela não gosta de formiga, tá? Formiga não gosta. A gente tem um sítio, ela fala assim, pede para o Roberto, o Roberto é o caseiro, olha aqui, tem um formigueiro aqui, mata as formigas aqui. Aí ela trabalha na empresa de sustentabilidade. Não pode falar que eu matou formiga. Mas formiga não, formiga não gosta. Mas eu acho que esse olhar para a simplicidade da vida, da coisa que eu acho que o Arthur trouxe bem, ela é complexa, mas não pode ser complicada. O organismo da gente é complexo demais. É verdade. Para botar tudo isso em pé e andar e rodar e respirar e não sei o quê, que complexidade existe aqui dentro? Ao mesmo tempo, é tão simples, doce, tem uma coisa harmoniosa. Eu acho que é isso que a gente precisava buscar. Tem algum fato, alguma passagem de simplificação da vida de vocês, especialmente, que vocês se lembram que fez uma diferença grande, dá para resgatar, ou não, de coisas que vocês mudaram para mais simples, seja num olhar, seja num que resultou em algo que dá para resgatar um ponto desse. Eu acho que tem... Enfim, uma das coisas que eu acho que ao longo do tempo a gente foi construindo é qual é o meu espaço e qual é o espaço do nosso. Qual é o espaço dele e qual é o espaço do nosso. Em determinados momentos, a gente começou, isso no começo de vida conjunta, tudo era junto. ainda sentia uma necessidade de estar junto. Daí começa a complicar. Você precisa do seu espaço, você precisa do seu momento, você quer a sua hora, eu quero o meu momento maris, eu quero ir para a cabeleireira, eu quero fazer outras coisas que acabam conflitando, porque a gente começa a fazer coisas e vai arrumando, obviamente, compromissos juntos. E eu acho que, em determinados momentos, isso começou a complicar. Até a hora que a gente sentou, conversou um pouco sobre isso e reflexionou um pouco dessas histórias, dizendo que tem o meu momento e eu não tenho. E eu acho que isso simplifica bastante a vida quando você começa a dizer o que você precisa e qual é o seu espaço e qual é o seu caminho. O Arthur é super sociável, ele se deixa, ele sai todo dia. Janta fora, tem happy hours, tem não sei o quê. eu tenho já uma outra necessidade, eu tenho uma intensidade durante o dia no trabalho muito forte. Então, para mim, às vezes, eu preciso de acalmar mesmo. Eu vou para a meditação, vou para a terapia, vou, às vezes, fazer massagem, enfim, é uma coisa diferente nessa história. E respeitar esse movimento é muito legal. Então, às vezes, amigos do Arthur perguntam, você pode estar aqui ou não reclama, não briga. Para mim, é tranquilo porque é o momento dele e ele pode fazer esse movimento. Então, deixar isso mais simples e solto e leve, eu acho que é uma das possibilidades de manter uma relação melhor. E acho que isso a gente construiu. Eu acho que tem dois fatos que são interessantes. Um deles é que a gente costuma, a gente tem um happy hours às sextas-feiras, num bar perto de casa que fecha às 10 por causa da lei do silêncio, etc. E, muitas vezes, a Denise chega às 8h30, 9h, quando ela chega, porque, às vezes, tem trânsito e não chega. Então, enfim, somos casais e a gente vai praticamente quase toda sexta-feira e, às vezes, eu fico puto da vida porque ela não está. Então, simplificar também é interessante, entender que ela tem desejos dela, tem coisas que fazem bem para ela e que fazem bem para ela que não é não ir comigo ou não estar desde as 8h ou desde as 7h. Não é isso. São outras necessidades que ela tem e que ela tem prazer com isso. Agora, acho que você falou de um ponto marcante. Teve um ponto marcante na vida da gente que foi quando a gente foi morar nos Estados Unidos. A Denise teve uma super oportunidade em 2001. Nós fomos morar por um ano. Ela trabalhava no Bank Boston e foi transferida pra Miami e a gente foi morar lá. E foi muito interessante porque a gente não se dá conta aqui do tanto de coisas que a gente tem pra fazer. Tem que almoçar na mãe, no sábado, no domingo, batizado, aniversário, a gente tem uma série e os nossos filhos também têm uma série de compromissos e quando a gente estava em Miami esse um ano, como a gente não conhecia praticamente ninguém, nós ficávamos nós mesmos. Então, chegava sábado de manhã e aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente passou um ano muito juntos. A gente se descobriu bastante a gente teve momentos bons, momentos ruins. Aliás, a vida é feita por altos e baixos. A gente está aqui, você falou, tem gente querendo que você provoque a gente. A gente provoca sozinha. A gente tem uma série de oportunidades onde a gente brigou, enfim, que é natural, natural de quem convive, é natural de quem dá a volta juntos, quem dança, de vez em quando pisa no pé. Mas esse ano foi um ano muito bom para a gente e, por coincidência, foi o ano do 11 de setembro. A gente viveu nos Estados Unidos no 11 de setembro. Então, a gente tinha tudo para reclamar daquilo que a gente ficou privado por um bom tempo. Mas aí, a gente achou que foi legal ir para Nova York no Natal num preço de hotel que não existiu nunca mais. passarem. Enfim, esse foi um ponto. O fato de a gente ter ficado juntos esse um ano em família, os quatro, e a gente levou a Cida que trabalhava com a gente e isso também foi um fator muito interessante porque era uma pessoa que convivia com a gente 24 horas por dia, 365 dias por ano, que era alguém que viu as crianças nascerem, mas não éramos nós quatro. Isso também foi uma beleza, foi uma experiência muito bacana. Como é que vão ser os próximos 25 anos? Uau! Os seus próximos 50, os próximos 25 dela. Você percebeu, não é? Esse ar executivo. Aliás, quando a gente estava em Miami, eu era esposo de executivo. Era seu cargo. Eu abdiquei da minha carreira profissional por um ano. Você achou que era? O seu era marido profissional. Eu era marido. Mas eu terceirizava tudo. Ele simplificava mais ainda. Eu simplifiquei bastante. Contratei o cara para cortar grama. Passou uma semana a grama crescendo, outra semana ele comprando as coisas e tal. Falei, cara, tem que cortar essa grama. Todo mundo faz o que você tem que fazer. Aí, passa um dia, estava tudo pela metade, tudo torto. outro dia eu chego e estava tudo limpo. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí, dois dias depois, ele... Contratei. É assim, a gente vive o presente. Você perguntou dos 25 anos. Mas, se você me perguntar nesse presente, nesse momento, onde eu quero estar daqui a 25 anos, eu diria para você que eu quero estar em qualquer lugar, desde que esteja com ela. isso aqui ficou grande. Transmissão ao vivo, gravada. Depois dessa, eu tenho que falar a mesma coisa, não é? Não vai escorregar, por favor. Depois, em casa, a gente acerta. Com certeza, com certeza. Eu sabia que esses dois iam me dar o maior trabalho aqui. Eu acho que em 25 anos, eu espero estar mais realizada pessoalmente e profissionalmente. Eu acho que esse é um caminho. Eu espero estar convivendo mais com as pessoas, de ter essa possibilidade, que é o que eu gosto muito. Eu espero ter a possibilidade de já ter netos, de ter uma família que vai continuar e que vai seguir. Eu acho que isso é uma das coisas que, para mim, é super importante. Eu venho de uma família muito... Todo mundo junto, tudo cheio de gente e tal. e a continuidade disso é legal, é importante para mim. E acho que continuar nessa parceria, nessa questão que a gente tem. Eu costumo dizer que Arthur é um parceiro. Enfim, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente tem um caminho. Eu tenho uma grande alegria de poder chegar na minha casa e gostar de ir para casa. Na minha casa, sou eu mesma. Eu não tenho que fazer papel de executiva, eu não tenho que ter nada. eu choro quando tenho vontade, eu berro quando eu preciso, enfim. E eu tenho essa possibilidade de ser eu mesma. Então, eu falo dos meus medos, eu tenho uma tranquilidade sobre isso. Isso, para mim, é uma dádiva, é um dos valores que eu preciso ter. Eu preciso ter esse conforto, essa tranquilidade. E eu espero, então, que a gente possa continuar assim. O Fábio está tirando uma de vocês. Eu estou, imagina. Ele está falando que você tem que passar para o detector de mentiras. você não sai daqui sem passar. Eu acho que não, viu, Fábio? Eu acreditei no cara, viu? Acreditei nele, viu? Não, o Fábio é um grande amigo. Mas, olha, é assim, eu acho que essa é uma coisa importante, né? Eu não consigo falar de vida de daqui a 25 anos. Claro. Só consigo falar de hoje, com a emoção que eu sinto hoje. então, com a emoção, com o bem-estar que eu tenho hoje do lado da Denise, do lado do Lucas, da Marina, dos meus pais, da família da Denise, enfim, de todo mundo, eu espero estar em qualquer lugar. O lugar não é importante. O importante é com quem? Claro. É óbvio que daqui a 25 anos eu gostaria muito de ter saúde, para gozar disso, etc. Mas eu estou dizendo com a emoção de hoje, que é a única que eu posso, é a partir de onde eu posso dizer, né? Então, acho que isso é... Não sei se era essa a resposta que o Fábio queria, mas tudo bem, eu deixo ele passar. Mas eu tenho certeza, é brincadeirinha, ele está dizendo, porque os dois são... É isso aí. Adorei conversar com vocês. Ah, que bom. Eu gostei bastante. Obrigado. Super desafio, mas foi legal. Vocês tiram isso de letra. Obrigado, Vitor. É genial. Eu que agradeço. Eu agradeço a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Isso é legal. Olha, e vocês estiveram com a gente aqui, super obrigado. Foi muito legal acompanhar o chat de vocês aqui. Deu uma discussão... Teve um evento paralelo aqui com esses caras. Agora vamos ver. A Ana botou fogo aqui, o Fábio também, todo mundo que está aqui. E, bom, a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, a gente está de volta. E boa semana para todo mundo. Um grande beijo. know, Enrique. oikea. E. Eu acho que é muito legal. E por обязaniaitivo. 無 Sven, em��, ou é tudo bem? Não é nada tivinhando, não é nada tivinhando, não é nada tivinhando, não é nada tivinhando. não é nada tivinhando, tudo bem. Obrigado.